Item 17, processos 48.500, 630, 2015 e 64. Pedido de impugnação interposto pelas centrais elétricas de Rondônia em face de decisão emitida pela CCE referente a procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Trata-se de pedido de impugnação com pedido de efeito suspensivo da empresa Centrais Elétricas de Rondônia, a CEROM, nos termos do artigo 29 da Resolução Normativa 545, 16 de abril de 2013. Interposto em face da decisão do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que em sua, aí eu não sei dessas coisas, 774 reunião, realizada em 13 de janeiro de 2015, determinou o desligamento da CEROM nos termos do parágrafo 2º do artigo 5º da Resolução Normativa 545, 16 de abril de 2013. Destacando que o efetivo desligamento da distribuidora somente deverá ocorrer após os trâmites previstos no artigo 19, inciso 3 e 21 da Resolução Normativa 545, de 2013. Em 14 de novembro de 2014, a CCE encaminhou notificação de desligamento por descumprimento da obrigação da CEROM, por essa ter efetuado o pagamento de apenas uma parte do débito relativo à liquidação financeira do mercado de curto prazo no mês de setembro de 2014. Dentre outros fatores em sua manifestação à notificação, a CEROM afirmou que é responsável pela liquidação financeira da usina termoelétrica Termonorte 2, e que o contrato com a Termonorte 2 teria sido homologado pela ANEL como sendo por disponibilidade, mas tem sido tratado como por quantidade, e que não tem tido acesso aos recursos da CDE e da conta CR, e que os repasses de subsídios da CCC não vêm sendo feitos nas datas programadas, e que tal situação acarretou seu desequilíbrio econômico-financeiro. Diante dos fatos, a CEROM acrescentou que não dispôs os recursos necessários para honrar no vencimento de seus compromissos, junto ao fornecedor de combustível acarretando na suspensão do fornecimento com prejuízo à geração de energia em diversas ocasiões. Ao final, solicitou a suspensão da penalidade, uma vez que o fato se deu por culpa exclusiva da falta de repasse da CCC. Em 13 de janeiro de 2015, o Cade da CSE decidiu, conforme a deliberação exarada, determinar o desligamento da CEROM. Em face a essa decisão, a CEROM apresentou o pedido de impugnação com requerimento de efeito suspensivo, bem como a suspensão de todas as cobranças até então efetuadas sem a prestação de calção, dada a impossibilidade de sua prestação. Na reunião seguinte do Cade, realizada em 27 de janeiro de 2015, o pedido de impugnação acima mencionado foi analisado e deliberado, no sentido de não reconsiderar a decisão de desligamento da CEROM, mantendo seus efeitos, tendo em vista a regularidade do procedimento de desligamento e a ausência de qualquer decisão administrativa, judicial e ou arbitral que determine a adoção de medidas diversas, bem como em vista da manutenção da situação de descumprimento das obrigações. E o encaminhamento ao anel do pedido de impugnação apresentado pela CEROM nos termos do parágrafo 2º do artigo 19 da Resolução 545. Em 3 de fevereiro de 2015, a CCA encaminhou a carta 322, a anel constatando os autos procedimentais de desligamento por descumprimento das obrigações contratuais da CEROM. Em 12 de fevereiro de 2015, por meio da carta 463, a CCA encaminhou o anel, complemento ao pedido de impugnação com o pedido de efeito suspensivo apresentado pela CEROM. Por meio do despacho 507, de 27 de fevereiro de 2015, o diretor-geral do anel decidiu por não conceder o efeito suspensivo, fundamentando-se no artigo 32 da Resolução Normativa 545 e na demonstração inequívoca dos requisitos cumulativos de Fumos Boniúris e Perículo Imora. Em 18 de fevereiro de 2015, o processo foi me distribuído. Em 25 de fevereiro de 2015, a pedido da requerente foi realizada a reunião com a minha assessoria. Em 10 de março de 2015, a CEROM apresentou um requerimento para concessão de medida cautelar de suspensão das cobranças imputadas relacionadas à contabilização da liquidação da CCE, relacionado com o contrato com a Termo Norte, até que seja deliberado sobre o mérito da questão. Além do pedido cautelar, a CEROM requer a anel que proceda os ajustes e emitam os comandos necessários para que a CCADECO registre a forma de contabilização e liquidação do contrato de modalidade por disponibilidade, na forma como o mesmo foi homologado por esta agência, bem como revisite as contabilizações passadas para contemplar referidas mudanças e considerar todos os fatores e as respectivas causas e disponibilidades. Sejam revistos os cronogramas de ressarcimento, de modo a tornar efetivo e tempestivo o fluxo de reembolso da CCC para regular a prestação do serviço da CEROM. Em 13 de março de 2015, a pedido desta eleitoria foi realizada uma nova reunião entre os representantes da CEROM e a Superintendência de Regulação em Estudos e Mercados e Regulação em Serviço de Geração. Em 17 de março de 2015, a CEROM apresentou o anel, por meio da Carta 41, requerimento de liberação da parte dos recursos a que têm direito na CDE no exato montante correspondente aos valores controvertidos na CCE, de modo a permitir a prestação de calção com a consequente concessão do efeito suspensivo ao pedido de impugnação. Por meio do Memorando 115, minha assessoria solicitou a SRM, SRG e SFF a adoção de medidas pertinentes quanto ao requerimento apresentado pela CEROM por meio da Carta 41, bem como a análise técnica das peças elencadas no processo para fim de deliberação direta do mérito. Em 6 de maio de 2015, foi realizada uma reunião nesta agência com os representantes da CEROM, onde foi exposta toda a realidade fática sobre a atual situação vivenciada pela CEROM no sentido de se buscar a solução para a inadimplência, bem como a modulação do contrato da distribuidora com a Termo Norte 2. Em 7 de maio de 2015, foi protocolada a Carta 70, em que a CEROM autoriza que os recursos da Conta de Desenvolvimento Energético e CDE sejam repassados diretamente para os produtores independentes Termo Norte 2 e Guasco, com o objetivo de efetuar o pagamento das obrigações financeiras decorrente desses contratos, de forma a permitir a liquidação de débitos em aberto até apresenta a data e a consequente regularização das liquidações financeiras relativas aos valores controvertidos perante a CEROM. Em 8 de maio de 2015, a SRG emitiu a nota técnica 34, objetivo analisar o mérito do aporte de recursos da Conta de Consumo de Combustivo, CCC, para extinguir os débitos da CEROM. É o relatório. Procuradoria. Bom, a Procuradoria não foi consultada formalmente sobre esse caso. Aparentemente, a CCE aplicou os atos normativos vigentes para o desligamento da CEROM. Tem algumas alegações aqui, quanto ao não reparto de recursos da CDE, que talvez pudessem ter algum impacto para essa inadimplência, mas como nós não conhecemos a fundo esse tema, não sabemos se realmente foi, se a inadimplência é motivada por essa falta de repasse, a Procuradoria se manifesta pela presunção de legitimidade da decisão emitida pela CCE. Então, conforme apresentado na nota técnica 34, que trata da análise de mérito do aporte de recursos da CCE para extinguir débitos da CEROM, vislumbra-se o atendimento dos preços da CEROM de repassar recursos à conta de consumo de combustíveis para a CCE e para os produtores independentes de energia elétrica, PIS, que é a Guáscoa e a Termo Norte 2. Então, aqui a gente colaciona o artigo 3º da Lei nº 12.111, que regulamenta os sistemas isolados, e aqui, precisamente, a conta de consumo de combustíveis, no sentido que essa passará a reembolsar o montante igual a diferença entre o custo total de geração de energia elétrica para atendimento aos serviços de sistemas de distribuição de energia elétrica nos sistemas isolados e a valoração da quantidade correspondente de energia elétrica pelo custo médio da potência e energia comercializadas no ambiente de contratação regulada do Sistema Interligado Nacional, e que o reembolso relativo aos contratos de compra e venda de potência de energia elétrica firmados e submetidos à anuência da ANEL até 30 de julho de 2009, dada a publicação da medida provisória 466, será feita ao agente que suportar os respectivos custos de geração. Aqui, eu gostaria de frisar duas coisas. Primeiro, o custo de geração, que esse é o objetivo da CCC, e o segundo é o conceito de reembolso. Quer dizer, é, primeiro, um desembolso originário por quem suporta esse custo, e a CCC, ela entra como um reembolso após procedimentos administrativos que atestam o pagamento e a sua regularidade. Então, com a adição da medida provisória 579, que foi convertida na Lei 12.783, a Conta de Desenvolvimento Energético passou a prover recursos para os dispensos da CCC. Nesse contexto, é plausível considerar que os sucessivos atrasos nos repasses de recursos oriundos da CCC a Serom, e praticamente todos os agentes do setor elétrico sofreram com isso, tem sido uma pauta de discussão recorrente no colegiado, especialmente quando a gente tratou da questão das contas da bandeira e do orçamento da CDE, podem ter contribuído para a exposição da concessionária de distribuição no mercado de curto prazo, na medida em que ela não teve como honrar seu compromisso para fornecer combustível. Aqui eu faço um destaque, porque o mercado de curto prazo lá, talvez você não consiga fazer uma conexão direta com a CCC. Mas como a CCC é um reembolso, quer dizer, os recursos que não seriam dos combustíveis precisam ser adiantados. Então, a distribuidora usa os recursos ordinários dela para pagar o combustível na expectativa de que o reembolso chegue tempestivamente e esse recurso é liberado para outras despesas. Adicionalmente, por conta da forma como é modelado o contrato, então a falta de combustível acarreta em exposição no mercado de curto prazo e termo 982, que é arcada pela CEROM. Então, por solicitação na Superiência de Regulação Econômica e de Mercado, SRM, a CCC informou, por meio da correspondência eletrônica, o detalhamento do débito da concessionária no mercado de curto prazo. E foi apresentado o débito mês a mês e a amortização que vem sendo realizada com o encarço do sistema, que seriam recebidos pela CEROM conforme a tabela 1. Então, o que se percebe aqui é que de um pico, em dezembro de 2014, de um débito de 192 milhões, mês a mês, conforme a Termo Norte 2 regularizou a sua geração, a exposição da CEROM tem diminuído. Então, é um problema que tem se tornado menor com o tempo, que não é muito comum no nosso setor. Em geral, as coisas se transformam em uma bola de neve, é que o tempo tem jogado em favor. Mas, isso é porque houve a regularização no fornecimento de combustível e na geração da Termo Norte 2. Uma interrupção nessa geração faria com que esse problema voltasse a se agravar. Então, aqui eu destaco que a trajetória do débito da CEROM no mercado de curto prazo mostra-se declinante. Há já visto que o débito tem sido amortizado pelos recursos que a CEROM teria direito do ESS da UTE Termo Norte 2. Esses valores decorrem do fato de que o custo variável unitário da termoelétrica supera o PLD máximo. A CCE teria que transferir esses montantes para a CEROM, contudo, tem ocorrido o contingenciamento desses recursos para fazer frente ao débito existente da concessionária, no mesmo patamar de geração, considerando a trajetória atual do débito, que seria quitado em três meses. Aqui eu queria fazer um destaque porque esse conceito do contingenciamento de um recurso que seria devido para pagamento de credores é algo que a gente vai explorar na solução do problema. Na situação atual, a CEROM tem créditos a receber também via CCC, em relação aos quais a Eletrobras já tem comprovado a geração de energia elétrica, bem como o consumo de combustível e o sistema de coletas de dados. Entretanto, tal não ocorre, a transferência não ocorre, porque a concessionária encontra a signagem de implante, e a CEROM, por si só, não tem condições de sanar seu débito na forma a preservar a integralidade dos seus credores. De acordo com o artigo 304 do Código Civil, qualquer interessado na extinção de dívida pode pagá-la usando, se o credor, não se opuser, né, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Se opuser dos meios conducentes à exoneração do devedor. A principal forma de extinção das obrigações é o pagamento. A CEROM, contudo, vê-se impedida de utilizar todos os seus recursos, né, pois como ela está inadimplente na CCL, é restringido o acesso aos recursos da conta CDE, especialmente aqueles que já foram carimbados lá e homologados e certificados a título de CCC. O óbvio se decorre da aplicação do artigo 10 da Lei 8.631, de 4 de março de 1993, com redação dada pela Lei 10.848, que impede o recebimento de recursos provenientes da CCC pelas concessionárias inadimplentes com a aquisição da energia elétrica. Aqui a gente colaciona o artigo, e aí eu gostaria de destacar o finalzinho lá, que é logo depois de estar aí para o Binacional, em que a lei estabelece que a inadimplência no mercado, na CDE, no PROINF, RGR, CCC, acarretará a impossibilidade de revisão, exceto a estrada ordinária, e de reajuste de seus níveis de tarifa, assim como o recebimento de recursos provenientes da RGR, CDE e CCC. Então, a concessionária é impedida a ela de receber os recursos. Por sua vez, a Lei 9.472, de 26 de dezembro de 1996, estabelece que compete a ANEL, entre outras, as seguintes atribuições. De inimigo, no âmbito administrativo, as divergências entre as concessionárias permissionárias autorizadas, produtores independentes e autoprodutores, bem como entre agentes e seus consumidores. É com fruco, então, nesses dispositivos, que a SRG propõe a utilização de recursos da CCC, a que a Seron já tem direito, para extinguir as obrigações dessa mesma concessionária, e assim quebrar o círculo vicioso formado, que impede a Seron de sanar seus débitos e sair da condicionada de imprente. Aqui, a análise factual demonstra claramente, se não a total responsabilidade da CCC, mas um impacto muito pesado no atraso desses pagamentos na situação em que a Seron entrou. Os custos de combustível são muito superiores ao custo que é reconhecido na tarifa. Isso é uma condição técnica normal da geração lá nos sistemas isolados. Então, por conta disso, a Seron não ficou com fôlego. E ela se tornando inadimplente, ela entrou em uma areia movediça. Ela tem recurso disponível para ela, a exemplo do recurso do SS, tem recurso disponível na conta da CCC, mais do que suficiente para honrar as obrigações, só que ela não pode ter acesso. Então, a interpretação que nós estamos propondo é que a Seron não pode ter acesso, mas os credores dela sim. Porque o que ocorre no espírito da lei é que é um instrumento muito forte para evitar um ciclo de inadimplência e proteger toda a cadeia de credores. Então, a lei estabelece uma proteção e não uma armadilha. Então, a forma correta de se interpretar aqui é, inclusive, como a nossa resolução já permite, a 427, pagamento direto para o fornecedor de combustível, pagamento direto para quem suportar o custo, que é o PI, e pagamento direto para aqueles credores da CCE também. A exemplo que se faz com a CCE. Ou seja, a Seron não se beneficia, não vai transitar na conta dela. Quem se beneficia são os credores e o setor, porque você traz segurança de pagamento. E isso é risco. Então, desse modo, a SRG, acho que aqui está colocado errado a sigla, conclui que se faz míster a ação em caráter excepcional, isso aqui é importante frisar, inclusive, por conta do histórico do ano de 2014, e com o intuito de distinguir as obrigações mencionadas a Seron, utilizar os créditos a elas já devidos na CCC. Então, a CCE tem uma dívida de R$ 74 milhões. Nós sabemos que existe uma dívida da ordem de R$ 90 milhões com a Termonorte, e que se essa dívida impedir a Termonorte de continuar gerando, aí gera um problema maior ainda, então é importante sanar isso. E com a Guasco, a gente tem uma dívida de, a Seron tem uma dívida de quase R$ 25 milhões. Então, como a Seron expressamente autorizou os pagamentos diretos para isso, para de modo a evitar que o ciclo de inadimplência aumente, a solução seria modular, enquanto a gente examina ainda o mérito da impugnação e da modulação do contrato, tratar pelo menos da questão financeira. Então, quanto ao pedido de providências cautelares, que diz respeito basicamente ao contrato e à forma como interpretar a impugnação, e aí extinguir esses pagamentos todos, eu acho que a Termonorte 2 não conseguiu demonstrar os requisitos de fumo boniúris e de perículo imora. Inclusive, isso já está retratado no despacho do diretor-geral ao negar o efeito suspensivo. Então, para a análise do contrato e para a análise dos efeitos do contrato para o desligamento da CCR, a gente não tem uma pressa tão grande, inclusive porque a própria norma já diz que tem um procedimento a ser seguido, e aqui não se apresenta de maneira evidente os requisitos para cautelar. Então, de certa maneira, eu vou até, eu vou falar aqui um pouquinho mais direto para o 38, a gente não está reconhecendo a necessidade de dar um cautelar, inclusive porque ainda não há perículo imora, o artigo 19, inciso 3 da resolução e o artigo 21 da 545 estabelece um procedimento que ainda tem que seguir. Eu precisaria, antes de seguir com esse procedimento, analisar o contrato, ver se o contrato de fato está representado da maneira como a NEL determinou. Então, eu não vou sugerir à diretoria que nós não deliberamos sobre a questão do contrato e a impugnação. A gente rejeita a cautelar, mas não delibera em relação ao contrato e à impugnação. Mas eu gostaria que a NEL destravasse o nó financeiro para permitir que a assina de imprensa não permaneça e o fluxo de pagamento aos credores da CERON seja normalizado. Então, nesse sentido, a partir da análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.630.2564, voto por conhecer e negar provimento ao requerimento de medida cautelar interposto pelas centrais elétricas de Rondônia e CERON, no sentido de suspender a exigibilidade das cobranças a ela imputadas relacionadas à computabilização e liquidação da CERON, do contrato de compra e venda de energia elétrica, celebrado com a Termonorte 2, e pela emissão de despacho na forma da minuta e anexa, autorizando que a Eletrobras repasse diretamente aos credores da CERON os recursos devidos a esta, no exato montante correspondente aos valores inadimplidos na CERON, no valor de R$ 74.000.000, a Termonorte 2, no valor de R$ 87.000.000, e a Guasco, do Brasil, no valor de R$ 24.000.000. E por sobrestrar a análise do pedido de impugnação referente à modulação do contrato de energia elétrica entre a CERON e a Termonorte 2 e a revisão dos cronogramas de ressarcimento da CCC, até que suceda o escrutínio jurídico e técnico pormenorizado pelas nossas superintendências. É o voto. Em discussão? Bom, doutor Tiago, diante dessa proposta, as razões de decidir da 70ª, 76ª reunião do CAD, da CCE, ela perde a razão de subsistir, tendo em vista que a inadimplência agora deixa de existir, considerando que os pagamentos eram feitos direto da CDE para os credores, ou seja, as usinas que necessitam para pagar o combustível. Isso seria verdade se nós fôssemos otimistas. A questão é que a conta da CCC, para ter recurso disponível para a CERON, a CERON tem um direito lá, líquido muito superior ao que ela tem a pagar. Mas aí depende do fluxo de pagamento da CCC. Eu não sei se já agora, na primeira liquidação, tudo é quitado, ou se vai demorar dois meses. Então, é por isso simplesmente que a gente não está afastando a perda de objeto, porque o gestor da conta ainda é a Eletrobras, e em consulta informal, eu sei que hoje o caixa estaria zerado até o dia 10, agora começou o pagamento. Então, eu não sei o quanto que vai entrar, e aí a ordem de pagamento, não cabe a Anel aqui definir qual que é, porque isso compete ao gestor, eu acho que vai quitar em um mês, mas eu não tenho certeza a ponto de aqui dar a perda de objeto. Eu teria que aguardar para ver a extinção da dívida. Pois é, inclusive nesse ponto, Tiago, eu ia fazer uma sugestão, pode estar implícito, mas é bom que seja explícito, de que quando você diz no exato, e respeitado, a lógica lá de pagamento da Eletrobras, porque isso não pode ser entendido, que a Anel está autorizando, ela efetua esse pagamento, sem prejuízo das outras obrigações, que, como sabido, a conta CDE não está conseguindo ser abastecida com o volume de recurso suficiente, para ela estar regular com os pagamentos. E tem um conjunto grande de credores que estão na fila para receber. Nós não queremos, com isso aqui, interferir na gestão da conta, como bem disse o relatório. Então, eu acho que é importante estar explícito, porque, ainda que esteja sendo autorizado, como está aqui, mas é bom deixar autorizado, respeitado lá o procedimento que a Eletrobras está até discutindo, submetendo a Anel a essa questão, porque essa conta só vai ter um equilíbrio de fluxo de caixa mais para o final do ano. Então, vai ter um longo período que a Eletrobras vai ter que administrar essa forma de pagamento das obrigações. E até porque aqui é uma situação muito excepcional que nós estamos criando, eu concordo no mérito da questão, acho que é uma forma criativa interessante de superar, e acho até que está, de fato, respeitando o espírito lá do dispositivo legal, que é aquele mesmo que você já explicou, mas, assim, é uma situação excepcional, porque nós estamos, e a Eletrobras em particular, corriqueiramente tendo que analisar pedido de compensações, quer dizer, o agente é credor e é devedor ao mesmo tempo, quer compensar. Aí é com crédito dele próprio, inclusive, nós não estamos aceitando. Então, eu acho que no encaminhamento que você propõe está perfeito, mas eu estou sugerindo, então, deixar claro isso, que aqui não é um procedimento que saia da rotina normal, da prioridade normal que a Eletrobras usa para fazer pagamentos recebentados, só tirando aquela barreira da empresa não ter que ficar de emprego para receber, para honrar os seus compromissos. Como ela não vai receber, quer dizer, o recurso não vai ser repassado a ela, ela pode fazer o pagamento direto. Portanto, no médio, eu concordo, mas eu acho que é oportuno deixar isso claro para não ficar essa dúvida. E, Romil, é importante essa ponderação, mas, assim, eu acho que a redação do dispositivo, ele coloca o item 2, pela emissão de despacho, na forma muito anexa, autorizando a Eletrobras a repassar. Então, assim, a gente cria a possibilidade da Eletrobras a repassar o recurso. Agora, a gestão é da Eletrobras. Então, da mesma forma como a gente não quer entre aspas, criar o mecanismo fura-fila, e não é essa, a redação não se propõe a isso, da mesma forma a gente não quer criar o mecanismo não fura-fila, ou seja, eu entendo a sua preocupação. Não, queremos criar não fura-fila. O que eu coloco é o seguinte, é a gestão da Eletrobras. Então, assim, eu acho que na redação está claro, ela está autorizada a pagar. Agora, ela tem todo um... Deve ter uma regra, um critério, deve ser observado a antiguidade dos créditos. Assim, acho que a gente não deveria interferir na gestão. Agora, está claro que a redação não está dizendo o que é para fura-fila. O problema aqui é que não existe a regra formal. A Eletrobras se deparou com isso, pelo menos em consulta, o que me foi dito foi isso. Ela se deparou com esse problema do fluxo de pagamento, ela tem que... Só vai normalizar lá no final do ano mesmo. E aí, ela está usando subsidiariamente a Lei 8666, mas não existe um dispositivo. Então, eu fazer referência, observar do dispositivo, o meu medo é que a Eletrobras não faça a transferência até que tenha esse dispositivo. Aí eu... Não, não estou propondo dispositivo. É, não, é só a forma de redigir. Talvez, assim, pela emissão de espaço, que eu estou autorizando com a Eletrobras, observando seus próprios procedimentos, seus próprios critérios e procedimentos. É só não fazer referência a critérios para alocação, porque aí ela vai dizer que não tem, que aí tem que fazer. E o meu receio é, assim, algo que é da gestão dela, a gente não adentrar e ser intrusivo ali na gestão. É uma... Não, mas, André, é da gestão dela em termos. Talvez vocês não tenham essa informação, mas, assim, ela está, de fato, em função do que o Tiago colocou, porque tem comando de decreto da própria lei que não está muito convergente, até um decreto que, em alguma medida, está, na minha maneira de ver, até superado, vamos assim chamar, mas ele ainda é, em alguma medida, usado pela Eletrobras. Então, o que ela já fez? Ela propôs para a ANEL um critério, porque a ANEL fiscaliza isso, sim, quer dizer, a competência da ANEL fiscalizar se ela está usando, se está aplicando corretamente, gerindo corretamente o recurso. Então, ela já fez, inclusive, uma proposta de como ela pretende adotar, que é essa questão do mais antigo, que é a Lei 866, para o mais novo. Isso está em análise aí com as áreas da ANEL para que a ANEL se posicione sobre isso. Então, é nesse contexto, que talvez eu não tenha contextualizado, que eu estou colocando, porque como isso está pendente da ANEL se manifestar, se a ANEL se manifesta isoladamente nesse processo e não faz menção a isso, pode ficar subentendido que aqui a ANEL está autorizando, se ela pode fazer o pagamento logo. Não, ela pode fazer o pagamento respeitando os procedimentos. É, não é criando restrição, não é esse o objetivo, mas também não é subentendendo subentendendo que ela pode passar esse compromisso na frente de todos os demais. Não é isso. É respeitado o procedimento dela. Então, é só isso. É só inserir essa... O item 2 seria pela emissão de espaço, na forma de um tanexo, autorizando a ANEL Eletrobras, na forma de seus procedimentos normais, o repasse diretamente aos credores da Serom e os recursos devidos a esta. Perfeito, perfeito. Atende perfeitamente o que eu estou sugerindo. Ok? Há uma invotação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer e negar o requerimento de medida cautelar interposta pela Serum, no sentido de suspender a exibilidade das cobranças a ela imputadas relacionadas à contabilização e liquidação da CCE, do contrato de compra e venda de energia celebrado com a Termo Norte 2, e também pela emissão de despacho, na forma da minuta anexa, autorizando que a Eletrobras repasse diretamente aos credores Serom os recursos devidos a esta, respeitando aos procedimentos normais de pagamento, como foi dito, da Eletrobras com relação aos recursos CDE, no exato montante correspondente aos valores inadimplidos à CCE, no valor de R$ 74 milhões, pouco mais que isso, a Termo Norte, no valor de R$ 87.962.000, e a Aguasco, do Brasil Libertado, no valor de R$ 24.692.000, e por sobrestar a análise do pedido de impugnação referente à modulação do contrato de energia elétrica entre a Serom e a Termo Norte 2, e a revisão dos cronogramas de ressarcimento da CCC, até que suceda o escrutínio jurídico pormenorizado à análise técnica. Diretor-Geral, posso só fazer uma retificação? Eu me dei conta agora de que talvez botar no dispositivo os valores exatos seja temerário, essas coisas, consumo de óleo pode mudar diariamente. Então, nos valores exatos, dá inadimplência com aqueles agentes, mas eu retiro do dispositivo os valores. E aí, o valor líquido, na hora do pagamento, ele apura junto a cada um desses e aí transfere. Está certo. Então, fica o conceito dos valores, que o que está apontado são esses valores, mas nós vamos suprimir do dispositivo, consequentemente, do ato e colocar só o conceito. Isso. Perfeito. Ok? Próximo.